Batalha na rocinha, energia é gigante, que que vocês querem ter? Eu disse dois MCs, tá indo aqui no bang, mano, o que vai escolher? Inverno é alguém, mata ele cara, rocinha cara Tu é esquisito, tu não é sortudo Tu parece o senhor Omar na versão raça e cracudo Papo reto, eu tô gastando, pra mim você é um inseto De frente parece que tá de ladinho Tá ligado, o seu papo é torto, arrombado, tu parece um cigarro solto Nada a ver o que tu falou, até porque no custo ali você nem me somou Até porque você é um cara fraco, chato pra caralho, a que ninguém gostou Se fosse pra falar que tu parece um personagem, o Oz já falou Você parece até o Arnold, que que papo é esse, Linnis? Tu perde pra mim, now don't move, don't move Que rima fraca, e você acha que se destaca? Pra mim você é um cabaço, eu sou o Arnold, porque eu deixo esse maluco em pedaços Não, Arnold não tem nada a ver, até porque é sem limite Quem faz essa série aí é o Will Smith Arista story, rari, rari, rau, vocês vêem o Black Panther levando um pau Cê é estranho, na sua infância você nem tomava banho Papo reto, não tem conduta, tá com cigarro na orelha, suíche, suco de fruta Nada a ver, você é um cara que chagota, tá vendo o somzinho da tua derrota Não é porque nada não, você não tem esperança Você é fiscal de banho de criança, viu? Não, mas tu é fingido Tá ligado, mano, eu vou fazer no improviso Por isso que você não tem excelência Cê é pobre, suave Cê é porco, vem de nascença Ah tá, minha nó, qual foi? Na moral, você que tá falando isso vestido de recacudo com aspecto da central Na moral, eu vou falando no freestyle improvisado Porra, pra clube do Sal Gonçalo Primeiro alto daquele jeitão Desculpa E é isso, gritou pra um, não grita pro outro, pro direito Quem começou, irmão, calma, tropa Barulho só pra quem achou que foi Black Panther Barulho só pra quem achou que foi Oz Oz Black Panther Vamos pro alto só pra quem achou que foi Black Panther e Mountain Pô, é 22 a 25 47 pessoas masculinas Vamos fazer barulho pro bagulho, tropa Gritar pros MC aí, mano Correr Solta, gigante Monstro Mão aliado Vem, vem E... Vem, trampa Levanta a boca, energia é pontagia Vem, geral, pô Vem, vem Vem E aí O que que há? Ele te atacou Ele te atacou Você vai deixar Ele não deixar E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Ela não deixar Vem, vem 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 Sapaquete Tu é todo desnutrido Vem pra caralho Por isso que eu acabo hoje aqui contigo Aí não é por nada Eu não sou nenhum oprimido Mas hoje tu fica pequeno perante a oz Tu tá comprimido Aí com todo respeito e flow eu faço aqui MC representar Pode falar Sou mais oldie com bugolzinha Eu vou te falar Tu vai parar no susto Tu tá perdendo Pra versão do Steve Wonder Oswaldo Cruz Cala sua boca, cacachorrada Na batalha cê tomou porrada Porque você nunca rimou nada Sabe bem que você não tem levada Você sabe não é coerente É por isso não bate de frente Mano Esquece a rima Mas eu volto de um jeito diferente Cê tá entendendo Que eu vou fazer no meu freestyle E agora é só pra somar Cê falou que eu sou esquisito Mas agora em você eu vim reparar Porque você nunca tem rap Tá ligado que agora eu mirei Não tô salvo Tu tem dread mas é calvo Eu tenho dread mas é calvo Olha o papo desse chegado Ele falou isso e falou Que tava em pirando meu saco Do nada tu falou isso no teu fim Olha como é que tu é um retardado Você é um idiota Tu parece é um maço de calton Maço de calton Tá ligado? Deixa o pé depois Do jeito que sai descobrindo o inferno Você é um filho de K2 Otário Esse é o ataque Você não tem imóveis de casa Porque seu pai vendeu pra fumar crack Nada a ver Até porque eu vou falando Aqui de ser despeja Todo imóvel que comprou na sua casa É o teu pai mexeira Outra coisa Eu vou ter que falar Repito pra todos vocês Não sou um K2 Você parece um K9 fumado pelo K3 K9 pelo K3 Ele acha que é inteligente Feio já assisti naquele filme Kiriku Forte Valente Estranho Repito Tu não toma banho Eu não tomo banho Eu sou o inimigo do doutor estranho Enquanto vocês estavam observando A rima desse moleque banho É por isso que eu te falo o segredo O enredo do teu time É tu virando o K2 Pra se defender pra espada O nome do filme Escudo Negro Cala a sua boca Seu erro custa caro Sorvete na sua casa É sua irmã Apertando o nariz E soltando o catarro Tá ligado? Pra mim tá estranho E é feio pra caralho Barulho pra essa batalha Barulho pra essa batalha E é isso Gritou pra onda Grita porra direto Quem começou Barulho só pra quem achou Que foi o Oz Black Potter E é isso Terceiro round Bagulho doido Um a um Mas começa Bagulho doido Ex-gigante Vem tropa Levanta a mão Que ele já aconteceu Ele é velho Eu posso puxar o grito Aí família Vem chorar como um ponto No máximo respeito Certo? Vou puxar aquele grito Ó Ó Pronto empoderado Aquele ano do filho Que o pai me assumiu O que? Pronto empoderado Aquele ano do filho Que o pai me assumiu Bate-se cara no brilho O que? Bate-se cara no drill E vem no ô 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 Se eu não atacar Vai morrer Eu vou nadar Eu vim improvisar E hoje aqui Nesse bênção mar Você demonstrou que não sabe nadar É por isso Que agora você Vai levar um soco Pra parar no Canadá É tipo O que o Ash falou Barulho pra lá Você falou que eu não sei nadar Nesse beat você tá se perdendo Já que não tem o truque Seu close de real look Na base você tá procurando o Nemo Sabe bem que você se engana Porque eu sou nenhum dessa sabana Sou tubarão o melhor Mais forte Vou te caçar pela barbatana É procurando o Nemo Eu porque eu tô em outro patamar Vou falar em Bader Onde que teu flow tá Não é borrada não Vou mostrar Sou de Copitão Coquinhos na pista Tu vai catar É Eu não vou catar Porque eu tô nessa nevada Tentou imitar Agora É tartaruga chapada Por isso não tem rap Algo que possa Sou tartaruga Quer ganhar mais um black Em casca grossa Você não é casca grossa Você é indigente Eu tô 254 anos na sua frente Tá vendo só? Até porque eu tô no flow Quando eu rima é tipo 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 Tá ligado né mano Que eu tô te batendo Agora perante com o flow Ele fica Achando que é sagaz Arrumbado Tá caindo de lado Sigo Santos ganhando dinheiro Com pessoas especiais Nada a ver por isso Que eu vou te quebrando No meio da pateia É porque eu contigo Te ganhar Até gastando Com a nomatopeia Até porque eu vou te falando Isso aqui é o culto do OZ Mesmo dizendo Eu escuto o amém Da minha assembleia Mas agora eu te apago Você é pastor? Tá vendendo por dinheiro Valdemiro Santiago É por isso que eu faço freestyle Eu sou verdadeiro Foda-se o pastor Valdemiro Minha igreja é dentro do terreiro Ropopopopopopop Barulho pessoal batalha E é isso Que é isso Mas é isso O trapa gritou pra um Não grita pro O Diret que começou Barulho só pra quem achou que foi OZ Barulho só pra quem achou que foi Black Potter Sem desmerecer ninguém daquele jeitão Rocha pra próxima E é isso